Tudo que tenho foi suor, esforço meu Tudo que tenho foi suor, esforço meu Tudo que tenho foi suor, esforço meu Esforço meu Sou Alice Wanda, sigo na fé Patro no peito, sou sujeito a mulher Não acredito em mim, sou peça rara Me reconstruí, me inspirei em uma águia Disparo verdades, a tua cara é como se fez numa bala Mas eu acredito é tudo, há quem não merece nada Tem pessoas que te ajudam, mas querem a que trota Na frente traz uma liga que é de taxa de idiota Aponta o dedo, os catos voltam Ultrapaz barreiras e venta o pé na porta Sempre ligeira, mundo da volta Só aprende vencer passando as derrotas Mulher nasce na selva Mulher nasce na selva Mulher nasce na selva Nasce na selva Sou Alice Wanda, sigo na fé Patro no peito, sou sujeito a mulher Tu não acredita em mim, sou peça rara Me reconstruí, me inspirei em uma águia Disparo verdades na tua cara como se fosse uma bala Eu sabe te dar tudo, há quem não merece nada Tem pessoas que te ajudam, mas querem algo em troca Na frente das amigas, quer de taxa de idiota Aponta o dedo, os quatro volta Ultrapaz barreiras e meto o pé na porta Sempre ligeira, mundo da volta Só aprende vencer passando pelas derrotas Olá, boa tarde meu Piauí, meu Brasil, meu mundo Que alegria entrar na sua casa Mais uma vez, todos os sábados A gente tem esse encontro marcado Que eu faço isso com você Só 27 anos, Zé Mas daqui ao dia É um ano que nós estamos aqui Um ano de muita alegria De muita felicidade No Piauí, eu estou aqui com esses Dois jovens Talentosíssimos Que a gente abriu o programa com eles Olá, que alegria, boa tarde Boa tarde, meu amor Prazer em conhecê-lo A alegria é minha Que alegria você Obrigada por você Valorizar nossa arte, a cultura hip hop Mas a gente está aqui para isso É a obrigação de todos os comunicadores Fazer isso pelo Estado Valorizar a arte e a cultura de um povo A gente precisa fazer isso E a gente, nós que fazemos o programa Mariano A produção Todos nós temos esse compromisso com o Piauí E isso é muito importante mesmo E o melhor de tudo isso É que quando eu vou para uma emissora trabalhar Como eu estou na Udia TV Quero agradecer aqui ao doutor Valmi Por me conceder toda a liberdade Junto com o resto da diretoria da casa Para que eu possa fazer um programa bem feito Trazendo o que é interessante Para valorizar o meu Piauí Obrigado de verdade ao doutor Valmi A minha querida amiga Tânia Ao nosso superintendente O Sérgio Miranda E todos aqueles que fazem o sistema O Dia de Comunicação Vamos fazer mais uma música? Pode pedir, tá? Se quiser fazer mais uma música E esse momento que vocês vivenciam Com esse estilo musical É o que existe de mais tocado no momento Que bacana, né? O que se toca nas redes É o que a gente vê É o que as pessoas estão tocando E consumindo, não é isso? Verdade Beleza Quanto tempo que vocês começaram Esse casamento musical? Casamento Casamento totalmente Iniciamos desde 2019 Olha que beleza No início da pandemia Um projeto que foi construído com muito amor Olha que beleza A gente sente isso E muitas glórias A gente sente isso Pelo olhar de vocês Pelo brilho nos olhos Quando a gente faz as coisas com amor O olho brilha E quando o olho brilha O resultado é positivo Faz mais uma pra mim? Vamos lá Que alegria Obrigado Vamos jogar um reguezinho Com um beatzinho legal Stand by me Ah, ah, ooh Ah, ah, ah When I Let's go In the Lindesburg When they move When this only Life we see Ah, ah, ooh No one Big old friend Oh, ah, oh Big old friend Just as long He will stand He will stand by me So, don't leave So, don't leave Don't leave Stand Walk by me Oh, oh We stand By me Yeah, yeah We stand by me We stand by me We stand by me We stand by me Oh, oh This sky When you look Boom, boom Oh, oh, oh So, don't leave Let's go Just as long He will stand He will stand by me Oh, oh I want to cry I want to cry Oh, oh, oh Just as long Just as long Here we stand We stand We stand by me So, don't leave Don't leave Stand Walk by me Oh, oh Please stand By me Yeah We stand by me We stand by me We stand by me Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Woo, uh, afreStyle, eh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Bela apresentação, viu? Belíssima apresentação, que legal. É isso que você encontra no programa Mariano, o melhor do entendimento da televisão piauiense. É aqui.